E olha, o setor da construção civil fechou milhares de vagas nos últimos anos em todo o país, na região não foi diferente. Com isso teve muita gente que ficou desempregada e teve que encontrar então uma nova oportunidade. E foi na modalidade de reparos que muitas pessoas se reinventaram aqui no estado de São Paulo. Para Rony não faltam trabalhos. Ele aplica massa corrida na parede, prepara o cimento e até arruma aquelas tomadas da casa que não funcionam direito. É conhecido como profissional se vira nos 30. Ele aproveitou o conhecimento que tinha no ramo da construção civil para fazer dos reparos domésticos um emprego formalizado. Caiu muito, né? A gente fica muito parado. E os pedreiros e pintores ficam parados, entendeu? Aí praticamente, para mim, com mais do lugar, não tem como. Eu realmente, como entendo um pouquinho mais de cada coisa, para mim foi vantajoso, né? Porque daí para mim não faltou mais serviço. Eu entrei e falei que esses pequenos reparos. Que é raramente um construtor fazer os pequenos reparos. Ele gosta de fazer obra, né? Uma pesquisa do SEBRAE mostra que em pouco mais de dois anos e meio, o número de microempreendedores individuais do mesmo setor do Rony aumentou no estado de São Paulo. Passando de mais de 151 mil para quase 190 mil. Um crescimento de 22%. De acordo com os especialistas, alguns motivos podem ter levado a essa realidade. Um deles, inclusive, foi a redução de postos de trabalho na área da construção civil em todo o estado de São Paulo. A partir do momento que essas pessoas perderam os seus empregos com carteira assinada, a possibilidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos num negócio próprio, realmente facilitou com o advento, com a possibilidade do microempreendedor individual. Então as pessoas estão vendo realmente a possibilidade de se formalizar e ter um negócio próprio com o CNPJ ativo e ter um negócio próprio. Segundo dados do Caged, do segundo trimestre de 2016 ao segundo trimestre de 2018, mais de 100 mil vagas de trabalho foram fechadas em São Paulo. E muitos desempregados precisaram se reinventar para conseguir se sustentar. Para o Rony, um recomeço que tem dado muito certo. Agora aumentou o serviço em uma quantidade que eu não dou conta de fazer sozinho. E eu gosto de trabalhar com várias pessoas comigo, que me ajudam. Eu tenho vários parceiros que me ajudam, tanto funcionários como amigos. E os próprios consultores que também na época trabalhavam comigo, eles me ajudam e nós ajudamos um ao outro agora. Nos pequenos reparos, daí surgem obras também. Primeiro foi a infiltração, aí eles quebraram, arrumaram a infiltração. Agora eles estão fazendo toda a parte de pintura, revestimento, piso. Bom que eles já fazem tudo de uma vez só. É, então não precisa ir atrás de um profissional de cada área, né? Está tudo num lugar só. É, isso facilita bastante, né? De certa forma, pessoal, você ter ali à disposição o profissional que vai, já faz o orçamento, ele mesmo executa muitas vezes, dependendo do tamanho do reparo da obra, acaba sendo muito melhor. Porque você consegue negociar direto com ele, você consegue ali ter uma cobrança pela qualidade um pouco maior, que talvez aí numa empreiteira nem sempre você consiga ter todo esse acompanhamento. Por outro lado, para o profissional é muito bom, né? O cara está desempregado, está ali, tem que pagar as contas, sustentar a família e não tem uma fonte de renda, encontra nessa forma aí uma maneira, então, de readministrar, reorganizar as contas. Além de pequenas obras como essa que a gente viu, tem o pessoal que trabalha com elétrica, por exemplo, entendeu? Ou com hidráulica, virou maridão de aluguel, né? É que ele faz tudo, que você vai lá, paga por um período de horas, uma, duas, três horas, e ele faz ali reparos rápidos. Troca de lâmpada, de fiação, de tomada, às vezes uma troca, substituição de reparo da descarga, ou então também da pia da cozinha. Enfim, é uma forma que todo mundo acaba ganhando, a economia gira mais por outro lado, não pode ficar na informalidade, né? Porque se fica na informalidade, essa pessoa fica desguardada, então é preciso, então, que ele ouvire um microempreendedor individual, então pelo menos recolha como autônomo, justamente para ter ali uma segurança, mesmo que mínima caso enfrente alguma dificuldade, ou então fique doente ao longo desse trabalho. Obrigado.